Ele não é mais gago? Ele é ainda, o gaguinho mais querido do Brasil, na verdade. Aliás, um beijo, David Brasil. O David Brasil, na verdade, é quase um parça do Neymar, né? Ele vai comentar pra gente as mais recentes polêmicas do jogador. Vai falar sobre a Bruna Biancardi, que está gravidíssima, e o que só ele sabe sobre a noiva do Neymar. Ei, David Brasil! Em meio a polêmicas de traição e crime ambiental, Neymar fez uma passagem relâmpago pelo tapete vermelho de um prêmio esportivo no Rio de Janeiro. Acompanhado da noiva Bruna Biancardi, o jogador não parou para falar com a imprensa, mas não deixa de cumprimentar o jogador do Aston Villa, Douglas Luiz. A recente confissão do craque parece não ter abalado em nada o relacionamento do casal, que fez questão de aparecer de mãos dadas. E foi a barriga de Bruna que chamou a atenção. Em nome do conforto da futura mamãe, eles ficaram hospedados no mesmo hotel do evento, como entregou o amigo David Brasil pouco antes. E como será o relacionamento de David com a atual companheira do seu amigo? Vale lembrar que nem sempre ele apoiou antigos relacionamentos do craque. Como é que você se dá com a Bruna Biancardi? Com a Bruna Marquezine, eu acho que você não se dava muito bem, não é? Tinha uma coisa assim. Gente, mas hoje tudo, tá pior que o Léo Dias, hein? Ok, ok. A Bruna, eu assim, a Sol Marquezine, eu a conheci desde novinha lá em Catias, que ela já foi musa da minha escola, já foi a minha vizinha ali na Barra. Quando teve aquele sol que vou com o volco aí lá no Carnaval, a gente ficou meio assim, eu, ela, com a Anitta, com todo mundo, mas só já passou, foi um rio que passou na minha vida. Hoje já estamos ótimos. Olha, eu só estive com a Bruna umas três vezes, foi bem rápido. Várias pessoas que conviveram mais com ela, dizem que é um amor de pessoa que merece toda a felicidade do mundo. Quem tem que saber é ele, que é ele que a escolheu como mulher pra ser a mãe da sua filhinha. Meu amor, é ele que tem que escolher, é ele que tem que falar sobre. Quando se trata de polêmicas envolvendo o nome de Neymar, David prefere não se manifestar, nem mesmo para aconselhar. Se ele, que é ele, se ele que tem o nome em envolvido, tá nadando pras polêmicas, quem sou eu? Um simples, entendeu, amigo? A gente às vezes fala, menino, não sei o que, não sei o que, menino, não sei o que, não sei o que. Mas, 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 aí a gente não olha, pode ser chato. Ele já não é mais um menino, ele já tem seus 30 anos bem vividos. Ele é um garoto que gosta de gente, que é que gosta de festas. Aí, então, entendeu?